Mas eu queria aproveitar esse gancho também, quem quiser comentar aí pode comentar, para fazer uma pergunta, porque eu tenho uma opinião a respeito, evidentemente eu vou falar aqui para vocês, mas eu queria saber de vocês antes, o que é esse negócio da gente usar plataformas proprietárias, como o YouTube, alguns servidores de podcast, serviços como o Spotify, que são proprietários, para falar de software livre. Existe uma certa incongruência nisso ou não? A minha opinião sobre isso é bastante objetiva nesse sentido. Essas plataformas proprietárias existem, não é de hoje, e o pessoal que não dá a mínima para esse lado do software livre, mas que cresceu as custas do software livre, coisa do tipo que a gente começou a ver lá de 2009, 2010, aquele monte de blog, tinha um monte de distribuição Linux, mas você só criava blog para dizer como fazer tal coisa no Ubuntu e derivados. Essa frase, já naquela época, me dava arrepios. Aí esses mesmos blogs ganharam relevância, esses mesmos blogs e canais de vídeo, começaram a fazer um trabalho que é assim, você quando faz um canal, principalmente um canal de YouTube, você tem que mostrar o que o pessoal quer ver. É como estão dizendo aqui no chat, se o pessoal gosta de amoeba, de banheira, de Nutella, é isso que você tem que oferecer, porque se você quer fazer disso um negócio, se o seu problema é a monetização, se o seu problema é ganhar dinheiro, você tem que fazer isso. Então, em relação a software, é a mesma coisa, tecnologia é a mesma coisa. O pessoal vai falar aqui qual é a opinião popular, a opinião do cara que está lá no Windows, que nunca ouviu falar de software livre, que ele gostaria de ouvir de alguém para poder decidir usar o Linux. Muita gente acha que isso é uma coisa boa. E, de certa forma, eu acho que é uma coisa boa se você consegue fazer alguém, pelo menos, experimentar um outro sistema, uma outra opção, uma outra cultura, que é a cultura de liberdade. Mas, ao mesmo tempo, eles fazem isso ferindo essa cultura de liberdade. Eles fazem isso menosprezando o software livre, ridicularizando as pessoas que não são nem radicais na coisa, mas que defendem a liberdade de software de uma forma mais direta, como sendo a coisa que vem antes até da decisão de utilizar. Que foi, inclusive, o meu caso. Eu cheguei a usar o Linux depois de conhecer o software livre, tanto que eu ainda usava o Windows XP e eu, naquela época, comecei a procurar as alternativas. Foi quando encontrei o GIMP, encontrei o Inkscape, encontrei o, na época, o OpenOffice, e já estava lançando, acho que, o BROffice também, não tenho certeza, porque, depois de uma certa idade, as coisas começam a se misturar na cabeça, vocês me perdoem. Encontrei o GIMP, esse tipo de coisa, eu tive acesso, porque, primeiro, entendi qual era a proposta do software livre. E, daí, eu fui atrás de, primeiro, me habituar a essas ferramentas e vi que era legal, e eu já tinha lá um CDzinho do Curumim, e aí eu instalei já sabendo o que eu estava fazendo. E por que eu estava fazendo aquilo? Eu entendi o ideal. Nessa época, a grande maioria das pessoas que a gente encontrava nas comunidades, fóruns, etc., eram pessoas que entendiam a cultura da liberdade. Liberdade de software, principalmente, liberdade de documentação, que é um problema que a gente estava comentando agora. Mas, enfim, voltando ao tema, a questão é, esse pessoal, usando essas plataformas que são essencialmente proprietárias, é o Google, é o YouTube, que depois virou Google, é o Facebook, é o Twitter, é o Telegram agora também, é o WhatsApp, esse pessoal usou essas ferramentas para fazer o que eles fazem, que é marketing. E eles conseguiram propagar o que eles achavam que vendia, o que eles achavam que devia ser passado, a visão deles da superioridade do open source e das maravilhas que é o open source, mesmo que seja proprietário. Como se todo mundo ali só quisesse ver o código-fonte. Ah, vendo o código-fonte está bom, quero saber quem é capaz de ler dessa turma uma linha de código. Aí o que acontece? Eles usaram essas ferramentas, chegaram ao público, esse público foi cativado em cima dessas plataformas. Que outra plataforma a gente vai usar para reverter esse efeito? Se não essa, se não o YouTube, se não o Twitter, se não o Telegram, e outras plataformas mais, a gente agora está em uma fase que precisa reverter esse processo. Eu sinto essa necessidade de colaborar nesse aspecto, revertendo o estrago. Talvez para chegar a um meio termo. Como eu já disse, eu não sou radical nisso. Eu uso o que eu preciso usar para trabalhar. Eu jogo games que não são livres, que eu gostaria que fossem. Mas eu preciso, meu filho ouve na escola, a gente tem que se divertir e tal, e vai chegar o momento, é o que se fala sobre a comodidade. Então, eu não vejo outra alternativa para a gente fazer esse trabalho, se não utilizar essas plataformas que estão à disposição. Existem outras alternativas descentralizadas, mas o público já é um público, de certa forma, esclarecido em relação ao conceito de liberdade de software. Mas o público que a gente quer atingir não é esse. O público que a gente quer atingir é o público que está lá no Instagram, que está em todas essas plataformas proprietárias. Então, eu vejo que, sim, justifica-se o uso disso para propagar a ideia de que é necessário a gente pensar em software livre, em documentação livre, no hábito de compartilhar conhecimento, no hábito de criar oportunidades para outras pessoas, no hábito de se importar até com a situação das outras pessoas, a forma como as outras pessoas vivem e, quem sabe, assim, ajudar a tornar esse mundo um pouco menos desigual. Eu penso dessa forma.